Em 2012, e se eu não fui à Câmara de Vereadores até agora, é porque eu estou fazendo um dossiê para mostrar a população do prato, as reais de 78, eu não concordo, e da mesma forma que eu estou agindo para recadastrá-los, para que eles paguem uma tarifa, que é de efeito de lei, eu peço a todas as pessoas de baixa renda que não estão cadastrados no problema do governo, que estão cadastrados no programa do governo federal, que venha até a SAEC, que você que está pagando sua água irregular, meu companheiro, você da Batateira, você do Pantanal, você dessa classe baixa, que foi inserido infelizmente pela gestão, venha que você será cadastrado no serviço social, porque a SAEC não vai admitir que o rico esteja cadastrado as prazes, onde de leis e direitos cabem a vocês. Muito bem. Renanida, de acordo com o que você vai dizer na sua declaração, você não está sozinho, porque as pessoas acreditam que será aí a justiça. Agora, o que está se cometendo injustiça, no caso, é uma nova campanha feita por essa casa, onde vai de encontro ao que é explicito nessa loja de 50 anos, onde está havendo multas por uso de águas retrativas, havendo injustiça, porque nem todos estão pagando como deveria ser. As pessoas estão reclamando que não existe uma campanha que possa haver um chamamento, dar um tempo para que as pessoas também se adequem. Então, essa é uma questão onde vai de desencontro ao que você está fazendo no caso, que é reajustar as tarifas baixas, que é justo, mas está havendo uma campanha de equipe, onde estão fazendo logo, aflacando a luta, e também isso está, isso está incomodando, e hoje o Ministério da Cidade de Manciência está ouvindo as pessoas. Quero esclarecer que a empresa que acertou o POP, ela é terceirizada, em primeiro lugar, e nunca foi citada a empresa. O que está acontecendo é uma fiscalização, porque para a equipe fazer o recadastramento dessas casas, que estão pagando a menor, e dessas casas, que estão pagando uma tarifa alta para a sua comissão financeira, é, se faz necessário, a atualização do cadastro, por medições de casas, os funcionários que estão responsáveis pela fiscalização, estão devindo as casas, entrando na presidência. E quando isso acontece, infelizmente, em muitos casos, encontra-se a arma clandestina. E mais, as denúncias, muitas das denúncias que estão sendo feitas, estão sendo por usuários, que estão informando as ligações clandestinas. A SAEC não pode fechar os olhos para essas denúncias. A SAEC não vai fechar os olhos para essas denúncias. Se o usuário vem aqui, de livre de companhia de vontade, como é o que está acontecendo, e vem denunciar uma ligação clandestina, a SAEC não vai fechar os olhos para essa denúncia. E aí a SAEC não vai fechar os olhos para todas as denúncias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto